O Ministério da Agricultura lançou um portal que reúne informações sobre tecnologia, inovação e empresas que estreiam no mercado. É o Agrohub Brasil. A plataforma Agrohub Brasil vem facilitar o dia a dia do mundo rural. Fazendeiros, produtores, cooperativas, universidades e entidades públicas e privadas poderão conhecer, pesquisar e trocar experiências sobre lançamentos de tecnologias e inovações para o setor. Uma oportunidade de fazer links, de criar fontes, de informar ao produtor rural onde ele pode colocar suas dores para que empresas inovadoras possam, de fato, atuar naquilo que eles precisam. O portal, que já está no ar, no site do Ministério da Agricultura, reúne num único endereço todas as startups nacionais ligadas ao agronegócio e à agroindústria. Também é possível encontrar opções de crédito e de acesso a mercados nacionais e internacionais. A ideia é atualizar o homem do campo, é apresentar novas ferramentas ao setor produtivo para impulsionar o desenvolvimento da agricultura no país. Acima de tudo, vamos incluir nosso produtor rural na efervescência dos ambientes, para que tenhamos mais e mais soluções para os desafios reais da nossa agropecuária. Obrigado. 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 Obrigado.